Calma que eu posso explicar Sinalizador, lanterna Pra você carregar no item de ADC No carro, na mochila Investindo muito pouco Curtiu? Depois da vinheta Bravo 01 Vai explodir esse equipamento aqui E mostrar mais um item barato Montanha! Meu Deus do céu Esse negócio é tão forte Que me deixou até com a vista Meio ofuscada aqui Saudações a todos os bravos Seja muito bem-vindo ao canal Da Bravo Expedições Montanha E o vídeo de hoje Hoje eu trago um bizu E particularmente É um dos vídeos em que eu mais curto produzir Trazer um pouquinho aqui Compartilhar um pouquinho De um item de baixo custo E de uma qualidade bem razoável Eu sei que nos dias de hoje A gente tem vontade de investir Equipamento Equipamento GDC Equipamento pra sobrevivência Equipamento pra trilha Pra camping Mas Com todas as dificuldades Que nós passamos aí No nosso dia a dia Fica difícil investir Em tudo isso Então me sinto no dever Me sinto na obrigação De compartilhar com você Sempre que eu Eu julgo ser É um item De uma qualidade razoável Um preço razoável E trago aqui pra você Hoje eu vou falar sobre É uma lanterna Né Que eu não sei Nem se isso aqui Seria considerado Só uma lanterna Porque ela faz tanta coisa Ela tem tanta função São três modelos É Acho que não sei Se isso faz parte De uma coleção Se é da família Mas por que que eu vou Compartilhar isso aqui Com você Cara Essa lanterninha pequenininha Aqui Eu tô atrás de um modelo Dessa pra IDC Você vai entender Porque já há muito tempo Só que é muito caro Sem noção E essa daqui Olha Deixa eu só avisar Uma coisa Se você não curte Equipamento chinês Importar equipamento chinês Por várias questões Eu vou te respeitar Perfeitamente Mas pra quem curte Então pelo menos Respeita quem compra Compro muito produto chinês É Não vejo problema É Nisso E de qualidade Tá Então Eu sempre gosto De deixar claro Tem muita gente que fala Ah eu não consumo Produto chinês É seu direito Mas isso aqui É chinês Tá Então Eu comprei pelo AliExpress Comprei esse voodernet Aqui ó Fiquitito Aqui ó Que é sensacional Vou te falar aqui De todas Acho que foi a que eu mais gostei Porque ela anda pendurada No meu chaveiro Tem esse modelo mediano aqui Também Que ele é bem bacana E tem esse parrodão aqui Que chegou por agora Então só pra você entender O porquê Que eu vou compartilhar Isso contigo Essa pequenina aqui Eu paguei R$15,99 R$16,00 Tá Essa mediana aqui Eu paguei R$24,99 R$25,00 E essa maiorzinha aqui Que foi minha última compra Eu paguei R$29,99 R$30,00 Pratas Então Essa aqui eu comprei Aí quando essa aqui chegou Eu curti tanto Mas duas semanas depois Eu comprei esse modelo Então tem uns dois meses Que eu tô comprando aí De maneira aleatória Chegou muito bem Mas eu quero te apresentar O porquê Que eu curti Tanta característica Ela além de lanterna Fazer a função principal De lanterna Ela faz uma função De sinalizador Muito bem feita Tem luz UV O material dela Ele lembra bastante O Cialume Porque ele fica aceso Se eu não me engano O nome disso é Ilumino fluorescente Não tenho certeza Se é isso Se não for Deixa aqui embaixo No comentário Que eu me retrato aí E realmente Eu não sei o nome Que se dá isso Que depois que ele recebe Uma carga de luz Ela fica bem acesa Vou tentar fazer isso aqui No escuro Que eu acho que vai dar pra ver Então eu quero compartilhar Esses itens aqui E te mostrar aqui Como é que funciona Cara Eu curti pra cacete Já tô Uma tá no meu chaveiro No meu EDC Que fica com o meu tempo todo Uma vai pro porta-luva Do meu carro Porque ela tem uma função De sinalizador Bem bacana E a outra Eu tô pensando Deixar na mochila Enfim Então é isso Então vamos pro que interessa Vamos explodir Essa lanterninha aqui Boa barata Lá da China Direto pra você Modanha Então o que eu quero Compartilhar com você São esses três modelos Aqui de lanterna Eu confesso que a minha Primeira compra Foi essa daqui Esse modelo Menor Depois eu fui exatamente Progredindo Por ter curtido Curtido aí Cada item desse Eu tô colocando A caixa aqui Porque eu sei Que tem muita gente Que gosta de saber Sobre a embalagem Se vem informação E eu acho pertinente Falar um pouquinho Sobre isso Ela vem com a caixinha Com a informação Acompanha o cabo Elas são Recarregáveis Então Todas elas Todas elas Acompanha aí O seu devido Cabo USB Desses que a gente tem Coleção em casa E essas maiores Aqui Ela vem até Com um fialzinho Uma coisa Bem simples Pra você Fazer aqui Um Um passador Deixa eu separar aqui E veio também Um clipe Pra Você fixá-la A pequenininha Já vem com Clipe embutido E já vem aqui Com algo Pro chaveiro E todas elas Vêm com Com essas pecinhas Aqui Exatamente Igual Beleza Vem um manual Aqui Chinês Mandarim Sei lá Que que é isso Mas aí eu aprendi Mexer mesmo Na utilização Constante Delas Todas as três Possuem na sua base O imã Que é muito útil Pra você Prender É Numa situação aí De emergência No carro Pra você utilizar É A função de sinalizador Alguma coisa assim Mas O que mais me chamou A atenção Foi a potência Dessa lanterninha Que ela possui Aqui Nesses LEDs É Sinalizadores Então A operação dela É bem simples Eu posso Utilizar ela Segurando aqui Pra uma E soltando Então Ela não Não tem a necessidade De ficar acesa Constante Tá Eu posso Acionar direto Os LEDs De sinalizador Dela Então eu tenho Que dar Três cliques Aqui Ó E aqui Eu vou acionar Um LED branco Deixar ele assim Pra não Ofuscar direto Eu troco Ele vai fazer O intermitente Ele tem Aquela luz UV Né Já Já tem Os três modelos Esse sistema De LED Ele é comum Nos três modelos Tem a luz Vermelha E tem O vermelho Intermitente E essa daqui Que eu achei Fantástico Cara Olha a potência Eu vou apagar Aqui As minhas As minhas Lâmpadas Deixa eu ver Se eu consigo Apagar todas Olha a potência Dessa pequenininha Aqui Cara Isso aqui É um absurdo O que essa lanterna É capaz de fazer Se você Ficar olhando Pro LED Chega Ofuscar Sua visão E depois de um tempo Que ela ficou Aqui acesa Não sei se a câmera Consegue captar E ela permanece Por um bom tempo Assim Olha as outras De terem Acompanhado Todas elas Vão funcionar No mesmo sistema Com uma potência De iluminação Bem forte Vamos pegar Esse modelo Aqui Mediano E Ela executa Uma Uma iluminação Mais forte Mais fraca Um strobo E olha só A pressão Que é O sinalizador Cara Eu fiquei assustado Com A capacidade De iluminação Dessas Dessas Lanternas E o único Diferencial Que essa lanterna Maior Ela além De executar Todas as funções Vamos deixá-las Acesas Aqui Que depois Eu quero Te mostrar Como é que funciona Ela na parte Ilúmino Fluorescente Vamos deixar aqui Para não Atrapalhar Na câmera E essa maior Ela tem ainda A função De zoom Tá Então O zoom Dessa lanterna Aqui Ele fica Um zoom Aberto Um zoom Fechado No escuro Total Ela tem Uma Luminosidade Bem bacana Cara Cara Eu vou Falar Para você Que me Atendeu 100% Todas agora Estão Acionadas Aqui A sua Iluminação E eu quero Mostrar A capacidade Que eu Chamo De Ilúmino Fluorescente De cada Uma Delas Que é Algo Assustador Ó Agora Nós estamos Aqui Só com As lanternas Acesas E aí Eu vou Desligar As lanternas Desligar Essa Daqui E olha Aqui Olha Que bacana Que você Tem Aqui A lanterna Olha O material Dela Que é Um material Plástico Olha A capacidade Que esse Produto Tem Particularmente Eu Adquiro Aí Alguns Itens Made In China Tem muita Coisa Que não Vale Nada Eu gostei Muito O bacana Que o Carregador Dela Ela é Coberta Tá Ó Sistema De carregamento Eu ainda Não fiz O teste De carga E tempo De duração Porque o meu Objetivo Com essa Lanterna Não é Como lanterna Principal É como Lanterna Backup E principalmente Pelo sinalizador Dela Isso me chamou Muita atenção A pequenininha Já tem o clipe Acoplado Cara Eu fiquei Encantado Com essa Pequenininha Aqui Pra poder Prender No chaveiro Então Fica aqui A minha Pergunta Será que Vale a pena Ou não Então Guerreiro A ideia Hoje Do vídeo Foi compartilhar Com você Exatamente Aqui Esse achado Essa Pequena Notável Ou Essas Pequenas Notáveis Essa Lanterna Eu garimpei E Encontrei Sem querer No AliExpress Quando eu abro Meu AliExpress Tem uma Acho que é Choice Now Que são itens A 16 reais 15,99 Eu comprei Esse primeiro modelo Aqui Ela chegou Pra mim Logo em seguida Na mesma categoria Apareceu essa Mas já Nesse Nesse valor Aí de É Um pouquinho mais caro De 25 reais E aí Eu Procurando Na internet Vi que tinha Um modelo Maior Identifiquei Comprei Essa daqui Vou tentar Deixar o link Aqui embaixo Na descrição Se você Curtiu Esse produto Eu curti É Achei que foi Muito bem Empenhado E detalhe Se você Quisesse Ainda parcela No AliExpress Em duas vezes Sem juros Enfim Então Tá aí Bizu Do bravo Lanterninha Sinalizador Seja lá o nome Que você quer dar E sua equipe Faz um monte De coisa Até o próximo Vídeo Forte abraço Fica com Deus Montanha